O Web Interativa na cobertura da festa, a segunda grande cavalgada da Chacra dos Irmãos. Estou com a Tiana, vocalista da banda Pegada Boa, uma das principais atrações. Como é que está nessa grande cavalgada aqui da Chacra dos Irmãos? Para mim é um prazer, primeira vez Pegada Boa aqui, agradecer a toda a galera pelo convite. Para mim está sendo maravilhoso, a banda tem pouco tempo e a gente quer tentar mostrar o nosso trabalho para toda a região. Espero que tenham mais convites. Falando já na Pegada Boa, como será o repertório para esse grande show aqui e as novidades também da banda que estão por vir para os fãs que acompanham o trabalho da banda? Olha, o nosso repertório é composto de um pouquinho de tudo. Pisadinha, pagode para tentar agradar todos. E a gente procura sempre estar investindo em música nova, sempre estar atualizando o repertório. O Kika, Kika, Kika bate com a bunda no chão. Kika, Kika, Kika vai com a mão no paredão. O Kika, Kika, Kika vai na vinha e vai no chão. Kika, Kika, Kika com a mão no paredão. O Kika, Kika, Kika vai na vinha e vai no chão. Kika, Kika, Kika com a mão no paredão. O Kika, Kika, Kika com a bunda no chão. Kika, Kika, Kika vai com a mão no paredão. Para finalizar, gostaria de agradecer por estar concedendo essa entrevista E também que você pudesse mandar um recado para os nossos internautas Da web interativa e também Quem vai acompanhar de perto também o trabalho agora da Pegada Boa Mandar um abração para todo mundo Aquele beijo de Pegada Boa Da família Pegada Boa, toda a galera E eu espero que todos gostem do meu trabalho Pela primeira vez aqui em Ponto Novo E vem com tudo Muito obrigado Tiana Web interativa, cobertura da Cavalgada da Chácara dos Irmãos Música 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 Tchau.